Esta imagem flagra o exato momento da colisão entre dois veículos na manhã de ontem, no entroncamento, das ruas Pedro Ramires de Melo e Paraná. A colisão foi por volta das nove horas da manhã, entre um palio e um sandeiro. Com a força da batida, o palio chegou a capotar. O corpo de bombeiros foi acionado. Nenhum dos condutores sofreram ferimentos. No entanto, os acidentes não pararam. No início da tarde desta quinta-feira, neste mesmo local, outro acidente. Este de grandes proporções. Na imagem de uma câmera de segurança, vemos o momento que o caminhão de guindaste atinge outro caçamba carregado de areia. Um veículo Fox, que estava estacionado, também absorveu o impacto do caminhão desgovernado. Além dos veículos, um muro e ainda um semáforo foram atingidos. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. O veículo, o rapaz descia aí, a rua Pedro Ramires de Melo, acabou ficando sem freio no veículo. E para não descer, continuar a Pedro Ramires abaixo, ele resolveu fazer essa manobra. Fez uma manobra certa, o veículo ainda não estava com muita velocidade. Acabou batendo em outros veículos, mas ele evitou uma maior. Evitou que o veículo, o caminhão descesse a Pedro Ramires de Melo e talvez acontecesse uma tragédia maior para baixo. O condutor do caminhão guindaste ficou preso às ferragens e foi necessário o seu desencarceramento do caminhão. A gente usou o desencarcerador para retirar ele da situação que se encontrava, mas ele está consciente, orientado, saiu do veículo por conta própria e recusou atendimento. Somente nesta quinta-feira foram dois graves acidentes neste mesmo cruzamento. Moradores reclamam das colisões que ocorrem com frequência já há algum tempo. Praticamente toda semana nós temos acidentes aqui na esquina. Muitas vezes pessoas, nem em alta velocidade, outras vezes sim, mas que acabam não vendo o sinal vermelho e ultrapassando, né? Ali ocasionando acidentes. E com isso, não somente nas edificações que tem na parte de baixo, mas como já bateu também no nosso imóvel e hoje acabou batendo no imóvel até do lado de cima. Um dos pontos menos prováveis de ocorrer um acidente em uma esquina, em duas ruas, né? De mão única, né? No depoimento do morador, ele pede que se estude a instalação de algum dispositivo que possa diminuir os acidentes neste local. A gente gostaria de pedir para as autoridades para tomarem providências no quesito de não somente alguma maneira de reduzir a velocidade e colocar mais atenção em quem passa para ver o semáforo, como também, alguma maneira, seja alguns postes de metal, que a gente consiga colocar na beira das calçadas para proteger os pedestres, os imóveis e as pessoas que estão dentro, porque já aconteceu até poucos dias atrás, um ônibus acabou adentrando uma empresa aqui em Pato Branco, causando sérios prejuízos e podia ter causado a morte de várias pessoas.